Música Morreu a ex-deputada estadual Ana Braga. Ela ocupou uma das cadeiras do Legislativo entre 1959 e 1963. Ana Braga participou das eleições municipais de 1946 e venceu como vereadora por Goiânia na primeira legislatura da Câmara. A política até então era a mais antiga ex-deputada viva em Goiás. Em entrevista ao programa Mulheres no Legislativo, em 2019, a ex-parlamentar deixou uma mensagem para todas as mulheres que querem fazer parte da carreira política. Viva as mulheres que têm inteligência, capacidade, experiência, basta que queiram e se dediquem a esse termo de vida. Instruir-se cada vez mais, ler, ler muito. Não ler lendo de alta voz, mas ler para o cérebro vagalosamente. Fico satisfeita também de vocês terem se lembrado da minha modesta pessoa. Nada pude ensinar, mas pude aprender.